Como uma forma de enfrentar a crise econômica que assola todo o país, inclusive o Estado da Bahia, o deputado Erzin Guzmão está pretendendo criar uma frente parlamentar do cooperativismo. Deputado, por que o senhor decidiu criar essa frente? Nada impede, já que existe uma frente parlamentar do cooperativismo lá em Brasília, nada impede de que a Bahia também tenha a sua frente. Nós iremos começar a coletar as assinaturas. O Eduardo Salles sugeriu que eu ficasse à frente comandando esta frente parlamentar do cooperativismo e ele se coloca à disposição para estar ao meu lado colaborando e ajudando. Portanto, nesse segundo semestre, iremos coletar as assinaturas para implantarmos aqui na Assembleia, aqui na Casa, esta frente parlamentar do cooperativismo. Que vai funcionar de que forma, deputado, se criada? Olha, veja só, nós iremos adequar a realidade do Estado da Bahia. E, naturalmente, nós estamos fazendo uma pesquisa, já tive a oportunidade de ter acesso ao estatuto, ao funcionamento desta frente parlamentar no Congresso Nacional. Farei uma visita para saber como é que ela funciona, para que a Bahia avance nesta direção em sintonia com a frente parlamentar do cooperativismo cooperativismo que foi criada e funciona muito bem, com muita força, no Congresso Nacional. Ok, muito obrigada pela tomografia. Eu que lhe agradeço. Darlene Martins para o Assembleia Notícias.